6 horas e 58 minutos e olha, na tarde desta quinta-feira foi registrada uma colisão envolvendo um carro e uma moto na cidade de Itabaianinha, na região sul do estado. Olha aí na tela do BG, os telespectadores sempre atentos, eu sempre digo que o balanço geral é feito pra você e com a participação das pessoas. Olha aí a participação do telespectador, de acordo com populares, o condutor do veículo saiu do local do acidente sem prestar socorro à vítima. Lembrando que isso se configura como um crime de trânsito, se você provoca um acidente com vítima, você tem obrigação, o papel de prestar socorro à vítima. O condutor da moto, eu lembro, a vítima do acidente teve fraturas no pé e também na perna. 6 horas e 58 minutos? E olha, a gente muda de assunto agora, eu quero lembrar que você também pode enviar a sua bronca, você também pode trazer a sua cobrança, a sua denúncia, trazer o seu questionamento, você que mora aqui na capital, no interior do estado, povoados, loteamentos, envia o seu vídeo, envia o seu questionamento, mostra a sua situação, 99652-0105. Diariamente nós recebemos diversas mensagens que chegam durante o balanço geral, porque as comunidades de Sergipe acreditam no nosso trabalho, no nosso trabalho de pressionar as autoridades, de questionar, de buscar informação e cobrar pra que a solução chegue.